Olha ela! Ela fez o picuinho, as unhas! Deixa eu mostrar. Olha, gente. Tô melhor que eu, da borboleta. Combinado com a festa. Podem me arrasar. Estou muito cansada, gente. Muito. Não sei se eu estou vivendo ou só fazendo coisas pra essa festa. É sério. Tô doida. Tô ficando maluca. Hoje eu fui lá, peguei as bolsas. A Tassi arrasou. As bolsas estão lindas, gente. Eu quero mostrar tudo. Eu tô gravando o vlog, eu tô mostrando tudo no vlog. Eu acho que eu vou liberar amanhã pra vocês. E também fui pegar o laço que a Antonella vai colocar. Deixa eu mostrar pra vocês a delicadeza desse laço. Bah, bem junto comigo. Olha como brilha. Olha a delicadeza desse laço. Muito lindo, cara. Ela arrasou demais. Ela me mandou mais parzinho também. Que eu amo usar parzinhos assim, ó. No cabelo da Antonella. Olha esse de sorvete. Que lindo. A qualidade é surreal, gente. Tem esses assim também. Eu amo fazer chiquinho e colocar um de cada lado. E esse coloridinho também, ó. Informando de menina. Vocês aproveitem pra lá. E seguir o Instagram e já fazer seu pedido também, tá? Deixa eu matar a curiosidade um pouquinho de vocês, gente. Olha que linda essa bolsa pro aniversário da Antonella. Sacolinha surpresa. Tô apaixonada. Quem fez foi a Tassi. Eu vou marcar o arroba dela aqui. Quem quiser é só encomendar. Porque ela envia pra todo o Brasil. E a gente fez, ó. No rosa. No branco. No verde. No lilás azul. E no bege. Porque o amarelo tava muito forte. E eu tô apaixonada, cara. Vou lançar pra vocês. Vou subir o vídeo hoje, tá? Dos preparativos. Tô aqui, ó. Trabalhando aqui também, tá? Vocês não acham que eu tô à toa. Que eu não tô não, hein? Mais uma diquinha pra você. Que tá fazendo festa também. É você dar biscoitinhos amanteigados. Olha. Colocamos aqui amanteigados da Antonella. É lá da nossa confeitaria. Vou marcar o arroba aqui. Caso você se interessar, ó. Olha a delicadeza, gente. Aí são vários formatos de biscoitinhos amanteigados. Isso aqui é com goiabinha, ó. Tudo. Não, gente. Isso aqui é doce de leite. Acho que o goiabinha é esse daqui. Olha como fica lindo. Pra você poder dar. Bom dia, gente. Olha. Eu já acordo como? No banheiro. De barriga doendo. De nervoso de tudo. Aí aproveitei também o meu banho. Lavei meu cabelo. E assim, ontem eu quase não apareci porque eu deixei pra adiantar tudo ontem. Tudo. A gente já fez lá a decoração. Tudo. Agora é só fazer os corres mesmo que tem que fazer. E arrumar. E arrumar um tonel. Eu tô nervosa. Meu Deus. Ficou tão lindo, gente. Pra quem não tem noção. Ficou do jeitinho que eu imaginei. É muito gratificante, né? Quando a gente planeja algo e acontece exatamente do jeito, né? Nossa, eu tô tão feliz. Ficou do jeitinho.